Salvador é o segundo destino mais procurado do Brasil no verão e a praia do Porto da Barra é a preferida de quem visita a cidade. Céu nublado, mas nem isso impediu que o Porto da Barra ficasse cheio. Não há tempo ruim para os apaixonados pela praia mais frequentada de Salvador. Nenhum lugar melhor do que o Porto da Barra para você começar. Uma praia maravilhosa, um banho de mar maravilhoso. Tem que vir aqui para começar a renovar as energias. A água é paradinha, tranquila, é um banho de mar diferenciado, é uma coisa que não dá para explicar. Qualquer baiano sabe, o banho de mar do Porto da Barra é o melhor que tem e não tem para onde correr. Apontada por uma revista inglesa como uma das três praias urbanas mais bonitas do mundo, o Porto da Barra ficou ainda mais em evidência por causa da presença de celebridades como Preta Gil e Pablo Vittar. Na semana passada foi Caetano Veloso, que curte o lugar a décadas com outros artistas, como Regina Cazé e Gal Costa. Esse grande movimento no Porto da Barra é reflexo do bom resultado do turismo em Salvador. A capital baiana é o segundo destino do país mais procurado no verão, atrás apenas do Rio de Janeiro, de acordo com o levantamento da empresa que é líder na venda de passeios. A estimativa é que a média de ocupação hoteleira alcance os 90% até fevereiro. Os comerciantes também comemoram os resultados das vendas. A gente tem percebido, se comparado com o ano passado, um aumento de pelo menos 40% no volume de vendas. Isso é resultado de um conjunto de reestruturações que foram feitas na loja, de promoção do artesanato da Bahia. Estamos muito felizes. Localizada entre dois fortes, que também funcionam como museus, o Porto da Barra é uma opção para quem quer curtir Salvador. O Museu do Caribe, o Museu do PRVG também, já visitei as fortificações aqui. O visual é lindo, é maravilhoso. O farol, o pôr do sol no farol, né? Não tem as ondas agressivas e dá para a pessoa nadar, dar umas braçadas, boiar. É muito bom. Sem contar esse visual, hein? É um visual que é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí